Música Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia suspeitos de estuprar o menino de 8 anos na zona leste de Manaus O crime foi no Jorge Teixeira Segundo a polícia, a vítima tem 8 anos de idade e em depoimento ela disse que estava brincando com dois adolescentes Um de 12 e o outro de 15, quando o mais novo ofereceu figurinhas em troca de relação sexual O suspeito de cometer o crime confirmou o ato aqui na delegacia O menor de 8 anos de idade confirma que o ato se deu em virtude dele querer uma figurinha E o de 12 confirma realmente ter realizado o ato, de acordo com a versão da vítima, confirmando que realmente fez isso O de 15 supostamente teria ficado ao redor vigiando para ver se ninguém se aproximava Os adolescentes vão responder por procedimento infracional por estupro de vulnerável O caso foi encaminhado ao Ministério Público E as aulas nas escolas municipais começam na segunda-feira Hoje a secretaria fez a abertura do ano letivo Foi uma escola no Lago Azul, perto do Viver Melhor E o prefeito anunciou um novo concurso na Semed A nova escola na Zona Norte vai atender alunos do Viver Melhor e de comunidades rurais dessa região Ao todo são 491 escolas na rede municipal 240 mil alunos matriculados Pouco mais de 46 mil são novos alunos Apesar da Secretaria de Educação garantir que nenhuma criança vai ficar fora da sala de aula Essa dona de casa ainda tenta uma vaga É a minha sobrinha, só que ela não conseguiu vaga E como é que está a situação? Fica complicado? Está um pouco difícil, sim A preocupação da Semed é melhorar os indicadores do IDEB, o Índice da Educação Básica Nós aprendemos a fazer gestão com pouco Então a gente trabalha em cima de metas Estamos muito organizados Nós não esperamos começar o ano No final do ano passado nós já passamos para casa, para os nossos alunos com mais dificuldades Um trabalho todo de acompanhamento que foi feito no recesso A abertura do ano letivo teve a apresentação de alunos E um desabafo do prefeito Arthur Neto Ele aproveitou a oportunidade para demonstrar preocupação com o reajuste da passagem de ônibus E a retirada dos subsídios estaduais repassados aos empresários Se quisesse punir a mim, escolhesse alguma forma de me punir pessoalmente Agora, punir os usuários dos ônibus porque não gostam de mim? As aulas na rede municipal começam na segunda-feira Quem não conseguiu vaga precisa procurar a Secretaria de Educação Um estudante amazonense atingiu mil pontos na prova de redação do Enem Ele foi um dos 77 em todo o Brasil a conseguir a nota máxima Para os alunos, a redação é a parte mais difícil na prova do Enem Mas Kelvin tirou de letra Com a preparação da escola, eu acabei saindo muito bem Por causa que, além de ir se preparar para o PSC, eu também tenho que estudar a edação da escola Em todo o Brasil, 77 pessoas conseguiram tirar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio E no Amazonas ele foi o único E olha que a matéria favorita dele é a matemática Nela tirou 880 pontos Nem eu esperava, eu sabia que ele era um resultado, mas não tão bom assim como ele foi Com essa pontuação, ele conseguiria fazer faculdade em qualquer instituição do Brasil Foi a nota máxima Mas ele decidiu ficar em Manaus Porque passou também no PSC da UFAM E vai fazer a faculdade que sempre sonhou Sistema de Informação Desde pequeno, quando eu ganhei meu computador Eu já fui mostrando maestria para mexer nele E acabei gostando Além de ser muito bom naquilo, eu acabei gostando E sempre quis trabalhar nessa área de TI, nessa área de computação A mãe dele não esconde o orgulho que sente do filho Na verdade eu não consigo descrever, né? Eu só sei do tamanho, é uma imensidão para mim Kelvin é um exemplo para a garotada E como o caminho é a leitura, o melhor mesmo é começar cedo Nessa instituição de ensino, com 3 anos de idade, as crianças já são incentivadas Maria Rita também estuda aqui E com apenas 11 anos, leu mais de 30 livros e já pensa no Enem Eu não conseguia escrever as palavras certinho, os acentos A leitura é o caminho mais curto para escrever bem E quem sabe assim, tirar nota mil em redação como Kelvin fez Daqui a pouco as equipes do São Caetano e do Rexona se enfrentam em Manaus Pela Superliga de Vôlei Feminino Quem está no local lá na Arena Amadeu Teixeira é a repórter Mariana Rocha Mariana, tudo pronto? Boa noite Olá Marcela, muito boa noite aqui na Arena Amadeu Teixeira Tudo pronto para o duelo entre São Caetano e Rio de Janeiro Pela Superliga Feminina de Vôleibol O Rio de Janeiro é o líder da competição, tem 43 pontos, 14 vitórias, uma derrota apenas É o líder também da Superliga, tem 11 títulos conquistados Hoje o desfalque no Rio de Janeiro é a Líbero Fabi, bicampeã olímpica Que não veio a Manaus porque se recupera de uma lesão no joelho Está aí, responsabilidade dobrada para a Líbero Vitória Que estreia hoje aqui em quadra no lugar da Fabi Já o São Caetano corre atrás do prejuízo Tem apenas 3 vitórias, 11 derrotas É o décimo colocado na competição Tem 10 pontos somados e ainda está longe da classificação O jogo começa daqui a pouquinho Às 7h30 da noite aqui na Arena Amadeu Teixeira Quem está em casa, dá tempo, corre para cá Que os ingressos vão estar à venda ainda até o início da partida Basta trazer 1kg de alimento não perecível E os valores custam entre 30, 50 e 100 reais Uma outra informação, Marcela, é que dia 11 de março Teremos um jogo aqui na Arena Amadeu Teixeira Também em Manaus pela Superliga Masculina de Vôlei A gente continua por aqui para acompanhar esse duelo Quem será que vai se dar bem hoje em São Caetano ou Rio de Janeiro A gente conta para vocês Eu volto com você no estúdio Obrigada Mariana Rocha lá da Arena Amadeu Teixeira O Jornal em Tempo termina aqui Não esqueça, ele também é transmitido pelo Facebook Basta você acessar esse endereço que está aqui na sua tela Você também pode assistir pelo portal em tempo Ou pelo nosso canal no Youtube Uma ótima noite para você Bom fim de semana Amanhã tem Jornal em Tempo um pouco mais cedo 10 para as 6 da noite Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho